Olá, bem-vindos a mais um Cozinha de Afeto. E hoje teremos duas receitas. Uma deliciosa quiche de queijo, tomate e manjericão. E também uma mimosa, um drink muito refrescante para você receber os seus convidados em casa. Então vamos iniciar nossa receita preparando a massa. A nossa massa é bem simples. Ela vai farinha de trigo, manteiga e ouro. Aqui eu estou adicionando a manteiga, a farinha de trigo. E para vocês já irem se acostumando, eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com as mãos. Nós vamos usar uma forma descartável, porém, se você tiver uma forma em casa, com fundo removível, ela fica bem melhor na hora de desenformar. Mas também pode ser sem fundo removível, não tem problema. Bom, depois que a gente colocou a massa na forma, a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos, para que haja o pré-preparo dessa massa. Aqui a gente já tem a massa pré-assada e agora vamos preparar o recheio. O recheio a gente tem aqui, creme de leite fresco, dois ovos. Aqui a gente vai quebrar os ovos ao creme de leite e incorporar. E vamos aos queijos. Aqui eu tenho a mussarela de búfala. E queijo mussarela. Agora nós vamos iniciar o recheio da nossa quiche. Começamos com os tomatinhos cerejas. Depois que a gente acomoda os tomatinhos aqui no fundo da quiche, nós vamos colocar a mistura do creme de leite com o queijo. Agora é só levar ao forno por 30 minutos. Enquanto a nossa quiche está no forno, vou dar uma dica para vocês. A receita de uma mimosa, que é uma bebida com espumante, pode ser também sidra ou vinho branco e laranja. Nossa quiche está pronta. Para quem gosta de um temperinho a mais, eu deixo a dica de colocar folhinhas de manjericão junto à mistura do creme de leite com o queijo. A quiche é um dos pratos mais procurados aqui no nosso restaurante. E eu fico muito feliz de compartilhar essa receita com vocês. Agora, quem não quer fazê-la em casa, você encontra a quiche pronta aqui na nossa padaria ao lado, na Panono. E espero vocês no nosso próximo Cozinha de Afeto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho